Mais uma vai, essa aqui o povo já conhece Ave Marinha Seu gentinho bem parceiro E quer se tornar o que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa Só pra ganhar um beijo seu Me matando de desejo Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Você é dona do meu povo Você é dona de mim Você é dona do meu povo Você é dona de mim Vinte e quatro horas por dia Esperando só pra te ver E nem por um instante Paro de querer você Se algum dia você chorar Se algum dia você chorar Não se preocupe, eu vou estar De te mentir Só para te pegar o có E dar um beijo e dar um beijo E dar um beijo de fazer feliz Morando na minha cabeça Você é dona do meu coração Você é dona do meu coração Leribir Você é dona de mim Você é dona de mim Leribi, 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 leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Mais uma pra machucar os corações Fé, Maria Diz pra mim O que fazer pra te conquistar Te percebo em qualquer lugar Amorado no meu pensamento Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor Pra parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito Acende o sonho, a gente busca o infinito E sente leve da vontade de voar Eu te procuro Porque existe uma loucura no meu coração Que eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito Pra te falar Oh, 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 oh Diz pra mim O que fazer pra te conquistar? Amorando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim E eu tenho que seguir Você é pra mim Meu parceiro malagueiro Deu para a saúde Alô, Zito Rolim O amor é tudo Assim na vida deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca infinito Se sente leve, dá vontade de voar Eu te procuro Porque existe uma loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do peito poder te falar Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso aqui é mais agarradinho Mais lentinho, viu? Eu te vejo em meus sonhos E pensamento Não te esqueço Só no meu Esse amor Que me faz sofrer No meio da noite O amor me consome No meio de desespero Eu grito o seu nome É Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Por isso que o arrocha veio daqui É por isso que o arrocha veio da seressa Porque tem que dançar coladinho assim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é zoinho Que esse pouco vai crescer E tão pouco honra em mim Nada pra mudar essa estrada Eu conheço bem Tu olha fora minha vida Nasce e vai e vem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Toda cidade Que eu faço Eu levo alegria Toda as estrelas Já vim iluminar o céu Vão jogando com o sereno Malho meu chapéu Já passei tanto e eu dei Já senti tanta saudade Cada ida Cada volta Com a felicidade Minha vida segura Nascer E o passante Louco na estrada Pega no volante Louco apaixonado Mais um viajante Bora, Anderson! Minha vida é igualzinho A vida de um peão Também tem saudade Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segura A serra A serra E o passante Louco na estrada Pega no volante Louco apaixonado Mas de viajante Minha vida é igualzinho A vida de um peão A vida de um peão Tenta e saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Fica comigo Meu mel Faltou meu copo estranho Aqui agora Ir a Deus Meu parceiro Mariana Princesa Isabel Toda a galera Mariana 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 Não me entregue a solidão Meu mel Porque Eu preciso Meu parceiro parente Meu pronto Tem mim outro Tamo junto, pai Lembrar Da nossa canção Deixa eu ver Os nossos sonhos em mim O que fazer Contar das coisas Sem ter com você Um pedaço bom de mim Meu mel Canta meu povo Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só Não para Não saia De mim Eu me enroquei Sem fim Chega mais Pra eu olhar No seu olhar E te pedir Mais uma vez Meu mel Não te cabe Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre Ser o seu Só Seu Em nome de alto Acá peças e acessórios Meu parceiro Léo João Meu parceiro Maricônia Hidráulica Tamo junto Irmãozinho Hoje eu posso falar assim Dinheiro não deu não Agora paixão Deu com força Pode mandar Francis Jack O fenomenal Ela já acostumou 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 A fazer o que bem quer de mim Apaixonado Como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Doutora Júlia Ela já tinha E essa legal Mascar o meu coração Doutora O outro dia De cara de pau Vem me pedindo perdão Mais uma vai Ela seca Como aquele Cê molhava Gio Feito uma fera No cio Me enlouquece De paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou Do seu lado Tudo que ela Quer eu faço Sou mesmo escravo Do seu coração Segura Galegão Segura aqui Alveredades O casal Raiz da noite Um, dois Né? Um, vários Segura A gente A encarada Tô Boa Ela já Acostumou A fazer o que bem quer de mim Abestalhado Como sou Tenho que aceitar assim Oh, zero Por uma briga qualquer Sou aí Sou aí Se mande me deixa na mão A covarda Ela judia Me acha legal Mascar o meu coração No outro dia Cara de pau Vem me pedindo perdão Ela seica Como é que ele se molhar Vazio Feito uma esfera no cinho Mila, tese de Vaz, Jéssica Aniversário Anta noite Tem jeito Quando vejo Já estou Do seu lado Tudo que ela Quer eu faço Sou mesmo escravo Do seu coração Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo escravo Do seu corpo Kiki Tudo Araújo Eu faço Hoje eu posso falar assim Dinheiro não deu não Agora paixão deu com força Pode mandar Segura pra aqui Segura pra si Segura A gente já não fala mais De amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se eu sei o cedo ou de madrugada Você já não é mais Como era antes Bora aí, Italu, meu gerente Seu corpo Já não quer saber do meu Italu Esponsa Esponsa Você com essa sua Indiferença Oi, galera Márcio Nova Jardim Deus Tô indo Azóquia Mineral Intimiras Maranhão Tá em conta hoje Vai ser a ação do Jack Não deixe tudo Se acabar assim Eu sei que a ilha existe Amor Meu parceiro Alain da Olho da Agua Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Hoje tudo isso está morrendo Só lembrando pra galera Que hoje está gravando tudo Grilo CDs Que foi lindo Já não tem valor Você com essa sua Indiferença Vai matando nosso povo Nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Esse é que a ilha existe Esse amor Não vale a pena Tem que entender Tem que entender Que a vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Não tem graça sem você É que a vida não tem graça sem você É que a vida não tem graça sem você Muito mais do que eu devia Enquanto a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade Pra ir bem longe e pra nunca mais te ver Amém, amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Seve chorando e tomando a saúde A minha paz Estou perdendo As nossas vidas devem ser Cheio de alegria Pois eu me amo tanto Eu já não consigo esquecer as solenças Amado Por que brigamos? Amado Amado Não posso mais viver assim Mais uma E você não volta mais não Como posso me convencer Que o amor virou ilusão Sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim Posso eu olhar uma flor Que vai tomar conta de mim E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater E pede que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero salve no ar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz É no momento de amar com você Amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Se a cor das noites virão Estoura seu vazio no fim Tudo vai meu parceiro sincero Júlio! Mas pra viver nessa dor Triste de perder seu calor E o dia seguinte no fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Me pedindo pra não chorar Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar O mundo pode acabar Pode levar minha razão de viver Depois de tudo que eu fiz E me entregava feliz É no momento de amar com você 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 Depois de muito tempo acordaram Já cansaram de tanto sofrer Nessa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou no meu braço e te beijou-me Com emoção E matando as paixões recolhidas E desistindo de felicidade Meu parceiro DJ Nessu Globes Em sua luz você me dizia Amor e saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Sabia que hoje tinha tua Sabia que hoje tinha tua Já tem missão Nossa querida Nilce Quando acordei e não te vi Sem desespero Minhas lágrimas moleram a fronha Do seu travesseiro Eu sei como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar e não te ver Como é triste Acordar e não te ver O serestão do Jack O serestão do Jack Eu falei Serestão do Jack Grilo C10 E matando o Jack E matando as paixões recolhidas Três dedos Três dedos Três dedos Mariano Amor, como é triste Acordar e não te ver Amor, como é triste Acordar e não te ver Amor, como é triste Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas não lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito Foi feliz Não tem jeito Não está sendo fácil Não tem jeito 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 Você se é grudado em mim Saquei pra quem nunca esqueceu Seu amor É de quando eu te conheci Nunca mais eu tirei daqui Não tem jeito 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 E pra gente entrar mais ainda No clima da seressa Naquele clima maravilhoso Pra falar do Sereção do Jack Aquela seressa raiz A gente faz essa canção aqui agora Alô César o Júnior Segura a trem Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho E vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culparo com eu Da separação E hoje Eu choro de ciúmes Ciúmes até do perfume Que ela deixa no salão Para meu dom Meus esposa Eu hoje eu choro de ciúmes Ciúmes até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Na minha mesa Eu não quero que ela dê a noite Em mim tanta tristeza Traga mais uma galáxia Hoje eu vou me embriagar Quero dormir Quero dormir Eu não quero que ela dê a noite Eu não quero que ela dê a noite Em mim tanta tristeza Traga mais uma galáxia E hoje eu não quero que ela dê a noite E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Essa aqui eu quero oferecer Essa aqui eu quero oferecer Pra meu pai Que hoje Tá no braço do Senhor Meu braço do Senhor Meu rival Hoje que a noite sai na alma Que quem minha alma esperava por ti Aparecer-se afinal Torturando esse ser que adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E meu amor Pertence a ti Para, falou Hoje eu quero paz Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti A todos aqueles que Sempre curtiram o nosso trabalho Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Estando em ti Joga, segura aí Joga, segura aí Joga, segura aí Para rever nosso amor Quem vai dar pra me recordar Não sentirei Estratador Devei as horas Relógio Para essa noite Perpétua Ela é a luz Que ilumina meu ser Sem seu amor Não sou nada E até o tempo Eu te peço A vida se acaba Para que meu bem Nos afaste Para que não amanheça Para que não amanheça Para que não amanheça Eu tenho tempo Eu tenho tempo Eu te peço Eu te peço Antes que a vida se acaba Ela é a luz Que ilumina meu sonho Sem seu amor Não sou nada E até o tempo Eu te peço Para que não amanheça Para que não amanheça Para que não amanheça Tu és a criatura mais linda Que meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou Sou meu Eu sou louco por ti Eu sou louco por ti Te amo e segredo Adoro esse jeito divino Que bela a mão no destino Amém do vimeste Tenho o ciúme do sol Do luar e do mar Tenho o ciúme de tudo Eu tenho ciúmes até Na roupa Que tu veste Eu tenho ciúme do sol Quisera saber nesse instante por onde era a onda Infelizmente alguém sabe mas tu quer me dizer Que os passareis que voam no instante Sabem muito bem a onde era você Vai, vai buscar o passarinho Paga essa bolozinha do rolinho Para o menino Se você trouxer, lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais cai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais cai do meu coração Quem é essa mulher? Minha galera botou! Galete Piras Maranhão Alô Rodolfo Reis Tua casa e leva o tempo a beber Alô minha... Minha patroa Rayane, manicure Alô Cássio Eu sou capaz de morrer Cássio Cássio Pelo amor de Deus Se ela não voltar eu tô capaz de morrer Vai lá buscar o passarinho Vai lá buscar o passarinho Bora, Mariano! Essa mulher pra perto de mim Se você deixar Eu me pago Minha gratidão Você jamais cai do meu coração Minha gratidão Minha gratidão Você jamais cai do meu coração Música Música Miracão Música Francis Jack O Fenomenal Música Viver sem você não tem sentido Viver sem você não sou capaz Sou carente, estou perdido Sem teu amor, sem teu carinho Quantas pautas você me faz Quantas, quantas, quantas Nunca imaginei que um dia Você terminar Bora, parceiro Leão do Paredão, macho velho Em adeus você deixou Minha felicidade você... Aleluia! Glorizão! Vá da Louras, lá no Santa Rita, Santa Aróis Pedido que eu vou fazer Sem você Se você é a minha vida Você é a minha vida Você é tudo pra mim Faz pra viver Mesmo longe de você Que você deixe A ira, Senhor Viver sem você não tem sentido Viver sem você não tem sentido Sem teu amor, sem teu carinho Viver sem você não tem sentido 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 Pra sempre eu vou te amar Pra sempre eu vou te amar Pra sempre eu vou te amar Viver sem você não tem sentido 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 Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como mel na flor, vontade de te amar A nossa balcão, cadê a turma, Chuban? Chega mais aqui, vai Olho na esplene, vejo lá no mar Dura esperança de poder te encontrar Te encontrei, amor Vamos te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Vamos te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como mel na flor, vontade de te amar Doce como mel na flor, vontade de te amar Doce como mel na flor, vontade de te amar Cláudio, 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 Cláudio lá do... Do Cajueiros, vá Não consigo viver sem teu amor Na minha vida sem o tom de Deus Eu amo... Fala, 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 fala... Sou filho saída Amar, amar, amar Sempre vou te amar Sou teu amor, supera tudo É como um pássaro que voar É como um pássaro que voar Vou lá livre sem exercer Fofinha Fofinha e companhia Que companhia Vai voar o proibir Ele não tem dinheiro quanto história Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor A minha vida sem o tom de Deus Meu amor Não existe sabor Amar, amar Sempre vou te amar Sou teu amor, supera tudo É como um pássaro que voar Vou lá livre sem exercer Vou lá, vou lá Vou lá livre como um pássaro Vai voando proibir E lá no céu irá chegar Vou lá, vou lá Vou lá livre como um pássaro Vai voando proibir E lá no céu irá chegar Vai voando proibir Vai voando proibir Vou lá livre como um pássaro Vai voando proibir E lá no céu irá chegar Vai voando proibir Vai voando proibir Obrigado pela presença, estamos juntos Viram os CDs, gravando tudo ao vivo Mais uma, pra ficar na história dessa gravação, vai Oh, música linda Chama aqui a Jack Não posso ver se triste Porque me mata Eu sembrando feliz De um doce amor Me causa apenas o frango E se esse angústia, meu coração Eu sofro mais que tudo Que te entristece Não quero que a incerteza Te passe a chorar Nós dois amamos E nos juramos eternamente E se os mortos Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Eu escreverei Do nosso amor Com minha alma Nós dois Com minha alma Com minha alma Essa aqui Essa aqui foi pra quem é realmente A cereceiro de raiz Pra ficar registrado Diretamente da gravação De Grilo C2 Um, dois, três Três, três Chama aqui Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor já está vivo O meu amor já está vivo Se o meu amor já está vivo O meu amor já está vivo Eu nasci pra você E você pra mim Eu nasci pra você Vou reacender a chama da paixão Mandar-me fora essa tristeza Essa solidão Vou gritar-me fora essa tristeza Vou gritar que te amo No mundo vai me ouvir Me diz a mulher o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo E em noite estou chorando Que saudade de você É teu nome e Deus te amo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo Estou morrendo Estou morrendo Deixo orgulho de lado Que assuma que me ama Que as coisas não vão ir no pé Mas tudo que estou passando Você está passando também É a chama da moto Está vivo em nosso peito Obrigado meu Deus Obrigado por mais uma oportunidade Estamos aqui cantando Com esse meu povo maravilhoso Obrigado Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor e nosso amigo não morreu Nossa história não vai terminar assim Eu sinto por ti Gritar que te amo E nem estou chorando De saudade de você Tá doendo Tá doendo Está doendo Está doendo E só logo o chão Vai Deixa eu morrer em nada E só logo o chão E a chama que me ama Faz razão Vão ir no pé Você está passando também E a chama da moto Está vivo em nosso peito E a chama da moto Ao te ver pela primeira vez Uma coisa tomou conta Meu coração Conhecendo o negro de menina Que fez a ser um peito Uma paixão E agora não dormirei Pensar em você Que fez a ser um peito E agora não dormirei Não tenho De ver comigo Que fez a ser um peito E agora não dormirei Os meus sonhos Quero te ver Princesa Princesa Deusa No meu pensamento Enfrento a chuva Não dormirei Pra poder um pouco Te ver E agora não dormirei E agora não dormirei Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo E agora não dormirei Cala sua boca bonita Deixa o brilho Como é que é? Diz! Princesa Princesa A deusa A deusa Da minha Poizinha Tenura Da minha Alegrinha Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa Nos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao malvendo Pra poder um pouco Te perder Princesa Princesa A deusa A deusa Da minha Poizinha Tenura Da minha Poizinha Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa A deusa Nos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao malvendo Pra poder um pouco Te ver Trabalha com o meu look Hoje Eu tive amor Amor tão bonito Naqueles que matam Mas a voz Para 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 Com o meu look Amor Tem coisa Que a gente Fuscilou Que não merece Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Mas foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive amor Amor tão bonito Daqueles que matam Araújo Nossa Saúde 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 Meu ex-amor Tem coisas Que a gente Não quer Mas você Não merece Tanta Doce Faço Que amando Mas não faço Que eu faço Eu digo Fui rico de amor E hoje estou Mas foi bonito demais E hoje estou Só assim Isso é fake Pai Isso é fake Fui rico de amor Isso é fake Viu Não sou Tome cuidado Que hoje em dia Fake news Está sendo censurado Tome cuidado Você é mais de fake news Segura a mão Fui rico de amor Piança espalhada pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma ilícita manhã, tomando teu uísque pensando em ti Esperando aparecer, a esperança de te ver comigo aqui Convindo aqui, foi o que eu sempre quis Vim me fazer, vim me fazer feliz Corpos de lembrança espalhada pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma ilícita manhã, tomando teu uísque pensando em ti Esperando aparecer, a esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui, foi o que eu sempre quis Vim me fazer, vim me fazer feliz Imaginando se você pensou em mim Uma ilícita manhã, tomando teu uísque pensando em ti Esperando aparecer, a esperança de te ver feliz Esperando aparecer, a esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui, foi o que eu sempre quis Vim me fazer, vim me fazer feliz Feliz